Bora bater aquelas três palminhas para sincronizar o vídeo, né? Ficar mais fácil para o editor. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Gameplay e hoje vamos de que? Um Gameplay aleatório. Nós vamos jogar Bloodborne. E está aqui, eu já estou no meio do caminho aqui. Eu zerei, já fiz o final desse jogo, na verdade eu fiz os três finais. Aí eu entrei aqui para ver onde está e eu falei, por que não? Vamos gravar. O que acontece? Eu vou gravar, tentar fazer uma série de Dark Souls 3. Então eu resolvi fazer um aquecimento. Então vamos de Bloodborne que está valendo, é o que eu tenho aqui hoje. Então eu cheguei aqui, invoquei aqui o antigo caçador e bora lutar com o Boss aqui. O vídeo deve ser curto, deve ser só uma partidinha com o Boss aqui, então... Vamos lá. Vamos tentar matar esse cara aqui de... Ah, que mentira, velho. Foi só nós chegar a perder aqui. Ah, que mentira. Nossa, quase ficou ali embaixo. Nossa. Tomei uma machadada aqui, bicho. Sai. Nossa. Tomei uma machadada aqui, bicho. Nossa. Tomei uma machadada aqui. Sai de fora. Caiu aqui embaixo. Cadê o tio? Deixa eu passar vazado. Ai. Sai. Sai correndo, velho. Ah, cara. Ah, cara. Legal, viu? Bom, vamos subir vazado aqui. Invocar a quecarinha lá naquela hora, o antigo caçador. Opa, dá uma desviada marota. Vamos, meu filho. Tem que desviar rápido por causa disso aí, ó. Tem que invocar rápido. Olha, quase que a minha acerta. Nossa. Uhul. Uhul. Toma. Um foi pro saco. O outro ali também. Colégio, e aí? Ó, o cara bugou ali, Zé Tentei andar, meu carinha não andou, não Vamos lá, acho que tem uns trouxas Hum, ó o carinha com ele brilhando ali Que sem vergonha que pegou minha Meus ecos de sangue Ladrão Ah, velho, vou parar pra ficar matando com esse cara lá Aquela hora ali, não, vou subir direto pro boss Aqui, que é melhor Senão Já, vira que eu sou ruim, juntando com o tempo Que eu fiquei sem jogar isso aqui Ih, isso aí já foi Ó, vai ser chato lá longe esses caras Toma, toma Toma, listominis Ecos de sangue recuperado Oh, beleza Olha Agora é a hora da verdade Vai, puxou Ó, deixa eu ver Ó, deixa eu ver Ó, deixa eu ver Um badalado, um sino ressonante Pequeno Cadê o cara? Olha o cara aqui Nossa Ó, o cara matou O cara é viciado Nú Uh, frenes encheu Meu sangue Quase foi pro brejo Não dá pra tocar o sino não De boa E o Joe Vamo lá Me dê anotações Cuidado com o Patife Patife Ah Eita Eu acho que tem um cara de machado Aqui dentro Ó, ia Abre se tem logo Tem não? Ó, o cara não consegue entrar não Então vamos enfrentar o boss Vamo lá galera Uou O boss aqui não é um dos mais difíceis não Muito pelo contrário É um dos mais fáceis que tem Então vamo lá Aqui deve tá a névoa pra ele Fazer uma reverência aqui Né? Então vamo que vamo E Deixa eu dar um editado em alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa pra usar É Não tenho nada Então vamo lá Vamo assim mesmo Opa Vídeozinho Se der tempo Se der tempo eu coloco esse vídeo aleatoriamente Né? Igual eu falei Porque Só uma partidinha Só pra dar um aquecimento Vou ver se der tempo Qualquer coisa Se eu achar bacana Eu faço Se eu achar que convém Eu faço O gameplay da DLC Da DLC Do Bloodborne World Hunter Se não me engano O nome dela Que isso Perdi as quantas vezes eu já enfrentei ela Torcei pra eu não morrer de primeira Né? Igual eu falei Não é um dos mais difíceis isso aqui Não Mas Todo chefe Tem que Esses boss aí Tem que ficar esperto Dark Souls 3 Promete viu galera Promete Pelo jeito que Pelo jeito que falaram lá Pelo jeito que eu vi Algumas coisas já Alguns vídeos Ó Ó esses fantasmas aqui Ó a galera enfrentando O boss Óia Errei foi tudo Errou Opa Uhul Nossa Que isso cara É o primeiro vídeo meu com facecam Então eu não sei as caras que eu fico fazendo Quando eu tô julgando Quero nem ver o jogo de terror Como é que eu fico então Eita Cara Tô arrancando um pouco de sangue Toma Ai que Ó o cara Deu golpe Tipo ali Ataque visceral Golpe Ah tá Vocês entenderam Sai daí Sai daí Que a bicha vai ficar doida Sai doi Ah tá vendo Não é tão difícil não Mas Opa Acabou a estamina Casca fora O ponto chave desse jogo Nossa O ponto chave desse jogo É a estamina Não pode ficar sem estamina não Porque você tem que ter um pouco Aqui que Ah Mas eu ia dar um ataque crítico Ataque visceral Toma Nossa Toma Opa Opa Toma 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 Lá se foi Toma trouxa Fez a batida Fazer um cumprimento maroto aqui pro cara Opa E Dá um tchauzinho Falou Joe Enté Enté Bom E foi Aquela acendidinha marota aqui na lâmpida Lâmpida Acendi a lâmpada Agora é só Ver aqui Acho que tem um videozinho Vamos ver o video né Hum Ai minhas costas tá doendo Mestre William Vim lhe dar adeus Ah eu sei Eu sei Agora pensas em me trair? Não Mas você nunca ouve Digo-lhe Não esquecerei nosso adagio Nascemos do sangue Nos tornamos homens pelo sangue Somos desfeitos pelo sangue Que isso tio Nossos olhos ainda se abrigam Fema o sangue antigo E erra Devo me retirar E Tudo preto Não lembro se Ah E erra E erra Bora voltar pro sonho do caçador No mais é isso ai galera Videozinho foi Um video aleatório mesmo Na verdade Mas foi só pra Dar uma relembrada No Gluteborn Fazer um aquecimento Porque Dark Souls 3 Tá chegando E promete Promete ser um jogo Muito bom E muito difícil Já viram que Eu Olha ai ó Isso aqui ó Dá de ver dos mensagens Ahn Aí ó Isso aqui é o caminho pra DLC Então aguardei que igual eu falei Se eu achar que convém Talvez eu trago alguns Vídeos da DLC aqui Embora Ela já tenha lançado faz tempo Foi ano passado É um pouco Um pouco antiga Mas enfim No mais é isso ai galera Fiquem Opa Ah No mais é isso ai Foi um video mais Só pra fazer um aquecimento Pro Dark Souls 3 Que vem chegando E promete E Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Adicionar os favoritos Valeu Até mais Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri